Olá, habilitadas na técnica Street, tudo bem com vocês? Eu sou a Samila Velá e eu tô vindo aqui hoje só pra dar um recado, que é um presente da Botânica Mineral. A equipe com mais 15 profissionais da área se reuniram pra poder aprimorar os protocolos do Home Care Street. Pra você que quer se atualizar e melhorar ainda mais os resultados que você já tem com o Street, entra nesse link que tá aqui embaixo, que vai estar disponível por 15 dias e se atualize, tanto com a aula teórica quanto com a aula prática. Aproveite bastante pra poder estar recebendo esse conteúdo e faça parte da Nação Botânica Mineral. O curso que já era bom ficou ainda melhor.